Olá gente, mais uma receita. Vou colocar aqui 280 gramas ou 276 gramas de soda cáustica. A minha soda está bem pouquinha e com 300 ml de água fria, vou me afastar, vou deixar aqui dissolvendo, vou dar uma mexidinha, naquele outro dia eu deixei ela paradinha e ela endureceu. Assim que ela estiver derretida, eu vou voltar, eu vou transferir ela para outro recipiente para a gente estar fazendo essa receitinha. Bom, estou aqui ó, estou aqui, embora não, só me afastei. Acabou que ela já está até ó, quase totalmente dissolvida. Nós vamos fazer uma pequena receita de sabão em barco, tá? Eu ontem estava conversando com um senhor, eu estava vindo do médico e a minha internet, felizmente, o celular voltou e eu consegui falar pouco com ele. e ele me pediu a receita de um sabão de álcool. Então eu vou fazer a receita de um sabão de álcool, mas diferente, diferente, tá bom gente? Eu vou deixar aqui dissolvendo, porque ainda tem pedrinha aqui e volto já já para não demorar muito. Bom gente, estamos de volta novamente, tá? E agora nós vamos preparar, como eu disse a vocês, eu iria mudar o vasilhame, tá? A soda dissolvida está aqui, porque para mim essa bacia aqui é melhor para bater. E cabe também a quantidade. Eu deixei ela parada aqui, tá? A gente torna adiante para ver se vocês estão andando direitinho. Então vai. Então, agora nós vamos juntar aqui nessa bacia. Vamos fazer uma misturinha aqui nessa vasilha, tá? Dois litros de óleo. Ele foi só amornado. Óleo usado, tá gente? Eu só amornei bem, bem pouquinho, pouquinho, só para não dizer que não foi passado um calorzinho nele, tá? E agora aqui nele nós vamos juntar 200 gramas de açúcar e 200 ml de água. Tá aqui, ó. Tá? Eu mexi. Não botei água quente. Como eu disse, não estou fazendo nada quente, porque eu vou colocar álcool. E tudo aqui já é quando se mistura, entendeu? Eu estou até com a água aqui, próximo a mim, caso haja qualquer problema. Queira Deus que não haja nada, tá? Eu vou colocar o açúcar aqui dentro. Vou me envolver, vou misturar. Com a outra mão aqui, eu estou misturando aqui a soda para não... Endurecer. Eu estou misturando aqui, mexendo para que os elementos aqui se envolvam, tá? Se misturem totalmente. Agora, gente, chegou a grande hora. Eu vou colocar o álcool bem devagar, tá? Bem devagar. Vou tentar ser bem, porém eu vou ter que dar aquela batidinha, aquela... Aquela misturada rápida. Tem 500ml aqui de álcool, não é álcool de posto, é álcool de mercado 92,8. Então, eu vou colocar um óleo, né? Eu vou colocar o álcool... A óleo e anorcina de água. Não vai deixar um óleo e óleo, né? É só eu preciso ver que as medias de água que faça o azúcar. Eu disse que ia fazer diferente, por quê? Porque eu ainda estou com hepatite, vocês sabem que eu estou com hepatite, a minha não, a hepatite que eu estou é medicamentosa devido ao diabetes que eu tenho e a medicação que me foi passada, como eu tomo ela há muitos anos, então por isso eu não posso fazer muito esforço e se eu usasse o outro álcool, eu teria que fazer muito esforço, mas se você não tem a batedeira, vocês lembram daquela vez que eu tentei fazer o sabão e que ele hoje eu vendo, foi um sabão que tinha tudo para dar errado, mas Deus abençoou e deu certo, graças a Deus. Então gente, eu vou dar uma paradinha aí, vocês, vou continuar mexendo aqui por uns 5 minutinhos, tá? Só para não ocupar o nosso tempo, tá bom assim? Então gente, já envolveu, agora eu vou colocar a soda, ó, quase caiu lá dentro, tá? Eu coloquei a soda aqui e eu vou acrescentando agora, vocês viram que o óleo modificou um pouquinho e eu vou agora, eu já deixei a batedeira aqui, se for necessário, se eu tiver que fazer esforço, gente, eu vou usar a batedeira, tá bom? Então, que Deus nos abençoe aqui. Moldou a cor, tá? Agora tem que mexer bem. Não sei nem se vai dar para bater com a batedeira, porque essa bacia aqui não é tão grande. Mas vocês estão vendo que houve uma mudança na cor do óleo, né? E eu vou bater mais ou menos por uns 15 a 20 minutos até dar uma encorpadinha, tá bom? Eu estou só mostrando vocês a etapa, que eu não estou pulando, tá? Nem fazendo nenhum outro tipo de coisa que não seja o que eu estou falando, tá bom? Aqui eu vou ter que bater. Se for necessário, eu vou usar a batedeira e vou estar falando para vocês. Eu vou até mostrar aqui, ó, que a batedeira está aqui, tá? Minha batedeira daqui preparada. Eu não devo me cansar, porque, infelizmente, gente, eu pensei que já tivesse terminado, que já tivesse totalmente curado. Mas eu fui o médico ontem e meus exames acusaram ainda. Então, eu não posso estar me expulsando, tá? Por isso, eu não estou colocando vídeos, eu não estou conseguindo responder. São várias coisas, né? São fáceis na nossa vida que a gente tem que passar. Mas com Jesus a gente passa tudo. Sem Jesus aqui não dá. Sem Jesus não dá. Então, aqui, gente, ele é inserinado, né, esse sabão? Então, aqui vai criar, tipo, uma natazinha. Aqui, ó, vai ter que, ó, está quase no ponto para colocar ali. Eu conversando com vocês aqui, não vai ficar aquela coisa, é, endurecida, não. A menos que eu fique aqui batendo um tempão. Já ficou super quente, gente. Eu vou desligar um pouquinho aqui, para poder, esse vídeo não ficar muito longo. Gente, peguei a batideira. E bati por cinco minutos. Para mim, já está até passando de forma. Para mim, se eu não correr aqui, passa do ponto. A gente não vai deixar passar lá. Tá? Está no ponto, ó. Ideal, está para sair da forma e ir para outra. Então, eu coloquei em plástico, gente, por quê? Porque quando eu fiz o teste, ele grudou. E eu quebrei uma bandeja minha, então eu não quero quebrar nenhuma mais não. Então, vocês, agora eu vou ter que se acostumar com a minha bandejinha porrada. Vou dar um furinho aqui, se for necessário. Deixa eu só tirar tudo aqui do dentro, para não ressecar. Porque o ventilador está ligado ali. Gente, está um calor. Abençoado. Então, gente, olha aqui. Não pode ficar assim. Vou ter que ajeitar o plástico direitinho. Vou ter que fazer, vou puxar para cá. Vou pulei nele aqui embaixo. Esse aqui vai se perder da força. E vem aqui também. Pronto. E eu vou ajeitar. Para que não fique feio o nosso sabão. Não posso sacudir por causa da câmera, né? Mas depois eu posso dar uma batidinha, né? Posso, gente? Depois de dar uma batidinha, eu vou bater nele. Porque ele quebrou as minhas duas bandejas. O nome do senhor, que eu estava começando no ônibus, é João. Senhor João. Então, esse sabão aqui... Senhor João. Bom, eu estou fazendo em sua homenagem. Acerta sim? Você perguntou se eu tinha uma receita de sabão com álcool. Só que, como a internet não estava muito legal, não deu para saber se era etanol ou de mercado. Mas como eu também não estou podendo mexer com o outro, tá? Então, está aqui o nosso sabão. Deus abençoe. Tá? Agora eu vou dar minha ajeitadinha nele. Essa colherzinha aqui. E quando ele estiver seco, já pronto para ser desenformado, eu volto com vocês. Tá, gente? Tenha uma ótima noite. Tá bom? Fiquem com Jesus. E gostaria de lembrar vocês de novo. E fazer o meu pedido, né? As pessoas, todos vocês que assistem o meu canal, que orassem pela minha priminha Isabelle. Filha da minha prima, Glaise. Ela está na UTI. Tá? E precisa muito das nossas orações. Gostaria de pedir a todos vocês que orassem por ela. Tá bom? Colocasse ela nas mãos do Senhor. Então, beijão para vocês. Tchau. Bom, gente. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Porque vocês sabem que eu não gosto de trabalhar com mentiras. Então, parece que mais uma vez o sabão meu não deu certo. Eu esperei durante 10 dias. Um sabão de álcool. E aqui, aparentemente, ele não ficou bom. Então, eu vou ser bem rápida. Eu vou tentar desenformar. Eu botei plástico. Nesse aqui, eu até botei plástico. Porque o outro primeiro que eu fiz, quebrou até uma forma minha. Então, eu acredito que puxando aqui assim, ele saia. Entendeu? Mas, como eu não estou habituada a fazer assim, eu vou virar aqui, tá? Vou virar. Vou virar. Vou botar essa parte aqui. Eu vou dar uma viradinha rapidinha. Eu espero que tenha ficado bom. Mas, se não tiver ficado, em cima ele não ficou. Porém, embaixo... Como vocês sabem que eu não espero secar muito. Mas, esse eu esperei 10 dias para secar, tá? Ó. Então, creio eu, que teria que ficar esperando, quanto? Um mês, para que ele pudesse estar bom, de verdade. Entendeu? Então, eu estou considerando que ele não tenha ficado bom. Pelo menos, não do jeito que os meus sabões costumam ficar. Tá? Mas, porém, eu não vou jogar fora. Vou fazer como sempre faço com meus outros sabões. Ele vai virar um sabão em pasta. Tá? Eu vou pegar um vasilhame. Um vasilhame de margarina. E vou colocá-lo. Tá? Por quê? Porque a parte de baixo dele ficou meio endurecida. Daqui tá mole. Mas, eu não vou jogar fora. Aqui tem material. Entendeu? Então, eu vou colocar... Vou levantar aqui agora e vou mostrar a vocês o que eu pretendo fazer com esse material aqui. Mas, infelizmente, não saiu do jeitinho que eu queria. Mas, eu não gosto de mentira. Mas, eu não gosto de mentira. Poderia até mesmo não mostrar a vocês, né? Mas, é que eu fazendo isso, eu penso que outras pessoas que perdem, porque eu recebo muito e-mail, muita mensagem no WhatsApp e as pessoas falando. Então, ó. Como é que você pode fazer aqui, ó? Você coloca aqui. Se transformou. Ele já quis... Já praticamente, já... Já é um sabão em gel. Tá? Ou em pasta. Não está perdido. Mas, esse era o meu sabão de álcool. Aqui, aparentemente... Ninguém tá vendo. Aparentemente... Aparentemente... É... Se a gente olhar assim, né? Ai, ficou ótimo. Ficou lindo o meu sabão. Poderia mentir pra vocês. Mas, não ficou. Porém, eu vou transformá-lo. Já transformei, né? Já estou transformando. E vai virar um sabão em pasta. Tá? E vai ser pra meu uso. Eu não vou perder o material, né? E eu tenho vários platinhos desse aqui. E assim, você, quando também tiver qualquer erro, infelizmente, caso haja, espero que não aconteça, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu. Meu sabão de álcool não deu certo. Só que esse sabão de álcool aqui, não é o álcool etanol. E sim, o de mercado. Por isso, gente, eu sei que é meio difícil pra gente poder estar comprando o material adequado. É... Ah, essa marca, aquela outra marca. Mas, pra justamente, no resultado final, você obter aquilo que você estava almejando. Aqui, eu economizei em certos... É... Como é que pode ser? Ingredientes. Coloquei o que não era pra colocar. E olha como é que ficou. Tá? Quem dera que tivesse ficado do jeito que eu queria. Tá? Eu vou colocar por inteiro. Eu não vou colocar só essa parte, não. Vou colocar o vídeo por inteiro pra que vocês possam ver. Aparentemente, ficou bonitinho. Mas, como vocês podem ver aqui, tá? Ele virou um sabão em pasta. Não endureceu. Ficou mais de 10 dias até. Então, você já pode até usar. Tá bom assim? Então, um beijo bem grande pra vocês. Espero que eu consiga acertar agora a próxima receita de sabão de álcool. Tá bom? Beijão. Olha, gente. Como é que dá até dó. Ele ia ficar tão lindo. E aí, ele era glicerinado. Alguma coisinha aí que eu fiz. Ou eu não mexi, não bati. Porque ele tá tão lindinho desse outro lado. Eu virei o lado dele. Vocês estão vendo aí em cima? Mas, isso acontece, tá? Eu tô mostrando a vocês. Porque muita gente esgraveja, xinga, gente, fala. E não é só com vocês que acontece isso, não, ó. Tinha tudo pra ser um sabão lindo. Lindo, 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 lindo. Tá? Mas aí, eu vocês faço essa pastinha, tá bom? Então, um beijão. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso.